E aí pessoal ligado aqui no canal Audiência Carioca no YouTube, eu sou Eduardo Moura, seguimos juntos por aqui, 2021 na área, estamos com um novo cenário, estamos montando o estúdio funcional aqui para o Audiência Carioca, vocês vão conhecendo esses espaços aí ao longo do ano, espero que tenham gostado, depois comentem aqui embaixo no nosso vídeo. Um assunto hoje é SBT, a propaganda de fim de ano do SBT, do Feliz 2021, andou incomodando muita gente na internet e há até quem aponte um racismo estrutural da emissora de Silvio Santos, nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes pessoal, já se inscreveu aqui no canal Audiência Carioca no YouTube? Ainda não? Então corre que dá tempo, aperte o botão vermelho, vem fazer o Audiência Carioca aqui na nossa companhia, a participação de vocês, como eu sempre digo, é muito importante. Bom pessoal, vamos começar esse vídeo aqui já colocando na tela a propaganda de fim de ano do SBT, o Feliz 2021, já está aí aparecendo para vocês. Essa imagem aí eu estou incomodando a muitos internautas nas redes sociais, alegando que o SBT estaria branco demais. E realmente, se a gente reparar aí, o SBT nesse momento, e não só nesse momento, a gente já pode até acrescentar, o SBT há muito tempo dá poucas oportunidades a outras pessoas que não sejam brancas. E isso aí incomodou a galera. Bom pessoal, realmente, a gente olhando essa imagem aí, o sentimento que fica, claramente, é de que o SBT não tem dado oportunidades a pessoas que não sejam da cor branca. E se a gente voltar na história da emissora, isso fica cada vez mais evidente. Quantas vezes o SBT teve um apresentador dito negro, ou que se sinta negro à frente de um programa da emissora? Tem um tempo, não é mesmo? São poucos casos, muita gente vai lembrar da Joyce Ribeiro, competente apresentadora, jornalista, mas a gente não se recorda aí de outros comunicadores, outros apresentadores. E se a gente for até olhar mesmo no elenco de apoio, é difícil achar pessoas não brancas na emissora lá do Silvio Santos. Então, esse barulho aí é pertinente. A imagem diz mais do que qualquer palavra que a gente for citar aqui. Eu lembro de uma situação muito curiosa, que era o programa Fantasia, nos anos 90 para 2000, quando o SBT tinha ali a impressão de 50, 100 meninas fazendo o programa, e apenas uma ou duas meninas negras. Só para vocês verem que a coisa não vem de agora, já vem de algum tempo. Se em São Paulo o SBT tem dificuldades de inclusão aí dentro da sua programação, no Rio de Janeiro também não é muito diferente não. Apenas um repórter negro à frente do vídeo, poucas pessoas na redação negras a gente tem conhecimento disso, o que é muito lamentável. É claro, a gente sabe que não há um complô do SBT, assim, há proibido o negro. Claro que não, porque a emissora já recebeu pessoas desta cor em seus trabalhos internos. Mas a gente percebe, nitidamente, que estruturalmente, acaba que sendo no fringir dos ovos ali, no dia a dia, no andar da carruagem, que a coisa não tem sido muito voltada para isso. Eu digo também um pouco aqui na Record do Rio de Janeiro, vocês devem lembrar, a Record fez em 2019 um encontro de jornalistas no dia da consciência negra. Ninguém do Rio de Janeiro foi convidado para esse encontro. Nós falamos sobre isso aqui no Audiência Carioca, inclusive. Então também está faltando essa inclusão aqui na praça local. Somente para a gente finalizar, o que eu quero deixar claro é que essas emissoras de televisão são empresas privadas, independentes, elas podem fazer o que quiser. Mas não podem esquecer que estão em uma concessão pública. Não podem esquecer SBT, Record e Globo. Essas três especialmente. E eu vejo até que a Globo tem tentado ali, dentro do seu dia a dia, quebrar um pouco esse paradigma. Elas precisam fazer esse papel social. Elas precisam inserir dentro da sua programação, precisam fazer valer. Não basta só pautas, não basta só fazer pautas de inclusão, de dizer que o Brasil precisa, quando elas precisam, dentro de si, olhar para dentro de si e exercitar isso. Eu digo isso, e digo isso até de uma forma não confortável, porque eu sou branco. Então eu não sei o que eles sentem na pele com essa questão de preconceito, com essa questão de não se verem nas grandes emissoras de televisão. E isso realmente é de se lamentar. É como a gente diz. A gente não tem que ser apenas não racista. Temos que ser antirracista. Aqui, o Audiência Carioca, vocês sabem, eu faço tudo praticamente sozinho. Eu não tenho uma equipe. Gostaria muito de ter para a gente poder valer essa inclusão social. Mas eu tento usar aqui a ferramenta de uma forma que todos vocês aí juntos possam pensar, possam refletir e que a gente possa analisar e fazer as críticas justas, corretas e bem ponderadas sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Fica aí a reflexão. Se inscreva no nosso canal aqui no Audiência Carioca. Vim fazer esse espaço aqui na nossa companhia. A participação de vocês, como eu sempre digo, é importantíssima. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até mais!